O Cruzeiro ainda é uma incógnita para o ano que vem. Ronaldo está resolvendo alguns detalhes do planejamento. Por isso, reforços e saídas vão passar pela decisão do novo dono do clube mineiro. Nas redes sociais, a torcida espera que esse projeto seja feito da melhor maneira e melhore o elenco para conseguir voltar à série em 2022. Quem espera uma sequência na equipe profissional é o garoto Vitor Roque. O atleta tem apenas 16 anos, mas já é considerado uma joia dentro da toca da raposa. Segundo Globosport.com, o jovem encantou Luxemburgo durante os treinamentos pela qualidade com a bola nos pés. Não é consciência que o jogador teve algumas chances no profissional. Ele atuou em cinco jogos e todos acreditam que a promessa tem potencial para ser importante na próxima temporada. Vitor Roque tem contrato até 2024 e, ainda de acordo com o G, sua multa recisória para fora do Brasil ultrapassa os valores de um bilhão de reais. É desta forma que o Cruzeirão Cabuloso está protegido no mercado das sondagens de times do velho continente. Ronaldo, por sua vez, não deve querer negociá-lo, já que o garoto segue passos parecidos com ele no Cruzeiro. Seu talento impressiona e, por isso, a tendência é que sua permanência seja ainda mais garantida, independentemente de como será feito o planejamento, seja com Luxemburgo ou com outro treinador. E aí 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 E aí